Hoje a gente veio conhecer o Zoo Safari de São Paulo e vamos mostrar tudinho pra vocês. Então, vem comigo! Eitor, olha o pavão! Que lindo o pavão! Fala oi pro pavão, filho! Esse é o pavão, Eitor! Olha que lindo! Gente, dá pra ver muito de perto. Olha aqui outra Ema, filho! Aqui, ó! Aqui, Eitor, a Ema! Fala oi pra Ema! Oi, Ema! Oi, Ema! Olha a Ema, que bonitinha! Oi, Ema! Eu tenho medo! Tá muito perto, gente! Oi, Ema! Olha a Ema! Oi, Eminha, linda! Gente, ela tá muito perto, tipo um braço de distância, meu Deus! O que será que a gente vai ver agora? É a anta! Você viu a anta, filho? Você vai prazer! Você vai ficar com o pavão? A anta tá de costas. A anta é grande, né? Eu não sabia que a anta era desse tamanho. Vamos devagarzinho pra ver o Emu? Olha lá, filho! O Emu, olha que bonitinho! Olha, tem dois avestruzes aqui falando bom dia. Bom dia! Olha ele passando na frente do carro! Gente, eles ficam muito pertinho da gente. É muito legal! Ah, aqui tá o jacaré de papo amarelo. Gente, até difícil de ver. Ele se camufla. Agora a gente tá vendo o outro jacaré. Olha aqui, Heitor! O jacaré é bem aqui, filho! É uma lagartixona, né, gente? Eu morro de medo de largar tixo. Olha o tamanho desse bicho! Muito legal! Ele quase não se mexe! E agora a gente vai entrar aqui na região dos macaquinhos. Aí aqui eles pedem pra gente fechar o vidro e trancar as portas. Porque os macacos já aprenderam a entrar dentro dos carros, viu? Inclusive abrir as portas. Olha o macaco ali em cima, filho! Ali no galho! Ali, ó, filho! Agora chegamos aqui nos servos. O Heitorzinho falou que são... Que é, filho? Que é o bode esse. Olha lá, filho, o bichinho! Agora é meio-dia e eles estão todos comendo. Olha que bonitinhos! O Heitorzinho tá doido aqui, ó. Quase saindo pra fora do carro. Dá um oi pro bichinho, filho! É, oi! E aqui chegamos no hipopótamo. Deixa eu dar um zoom aqui nele. Tá só com a cabecinha pra fora. Olha como ele é grande, filho! Olha o hipopótamo, filho. O papai vai parar do lado ali pra você ver, tá? Olha aqui, filho! Aqui assim, tá bom? Tá? Olha, Heitor, como ele é enorme! É um hipopótamo. É um hipopótamo. Você tá gostando do passeio? E agora a gente chegou aqui na girafa. Olha só, gente. A gente fica muito pertinho da girafa. Meu Deus! Que bicho lindo! A gente entrou em outra zona de macaquinhos, então não pode de jeito nenhum abrir a janela. E aqui a gente tem o camelo. Olha só, deitadão, tomando um solzinho gostoso. A gente fica muito pertinho deles, gente. É muito legal. E aqui a gente acaba vendo os bichos bem mais de pertinho, bem melhor do que no zoológico, porque no zoológico eles ficam muito longe, né? Olha lá! Olha o camelo, Heitor! Olha o camelo aqui se mexendo, filho! E agora a gente chegou aqui no leão. Gente, ele levantou a cabeça e eu não filmei. Ele tá deitadinho ali, ó. Gente, é um bicho muito lindo. Olha lá, Heitor! O leão! E aí no final tem essa trilha super gostosinha aqui no meio da Mata Atlântica, em plena cidade de São Paulo. E chegamos ao fim do passeio. Foi muito legal, mais ou menos uma hora de passeio. São em torno de três quilômetros. Muito legal, muitos bichinhos legais pra gente conhecer. Heitorzinho já venceu o prazo de validade, já tá dormindo aqui no colinho da mamãe. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like e aproveita e se inscreve no canal pra apoiar a gente nessa jornada. Espero vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!